Apresentei um projeto de lei, projeto de lei de número 451, que desobriga o uso de máscara de pessoas que estejam praticando atividade física ao ar livre. O nosso projeto contempla as pessoas que estão praticando, fazendo exercício físico ao ar livre, desobrigando o uso de máscara. Mas contendo também o nosso distanciamento que é exigido, tanto pela OMS, como também pela nossa Secretaria Municipal de Saúde. Projeto excelente, que vai ser bom para os goianenses.